Nova coleção outono e inverno é aqui na Cássia Modas e moda plus size pra você, olha só a elegância das manequins, gente, olha que graça esse vestido estampado com gripe, tem muitas opções aí pra você, de estampas de blusas, tem saias, do jeito que você quiser, a cor super moderna você encontra, olha só que linda essa daqui, toda furadinha também, é uma cor da estação e a calça jeans coladinha fica super na moda, tem também opções de estampas e é claro, né gente, que tá muito na moda agora, que já chegou, são as transparências, olha que linda essa blusa, tem essa daqui também com renda e estampas de bicho, essa daqui com gripe estampada, linda demais, agora dá uma olhadinha no look que eu estou, essa camisa é maravilhosa, vou contar só pra você o preço, gente, R$ 39,90, não é bonita? E você vai encontrar muito mais, olha só essa opção aqui que você encontra, também R$ 39,90, vale a pena você dar uma olhadinha na loja, porque a loja é repleta de produtos com preço super especial e tem muito mais estampas pra você, por apenas R$ 39,90, é a forma de pagamento incrível, 5% de desconto à vista, você pode parcelar no seu cartão e vem correndo pra loja, fica na Monsenhor João Soares, 177, o telefone é 233-2581, é moda plus size com preço e qualidade, é caça modas. Venha comemorar a sua Páscoa com a Digis Doces e olha, aqui realmente tem tudo com preço e qualidade, vou começar mostrando pra você as barras de chocolate, as melhores marcas de todos os tamanhos, com ótimos preços e muita qualidade pra você, você já aproveita e leva também muitas opções de decoração pra sua Páscoa, tem muitas opções de embalagem, tem também formas e é claro, você que quer confeccionar o seu ovo de Páscoa, você já aproveita, porque aqui tem muitas opções de curso de culinária pra você ganhar aquele dinheirinho extra agora na Páscoa, gente, e aproveita que aqui você encontra também, olha, caixa para meio ovo pra você comer com colher, é novidade que você encontra aqui. Além disso, você vai também encontrar um preço super especial, olha só aí no seu vídeo, ovo de Páscoa de 100 gramas a partir de R$ 2,85 e como a loja é muito completa, você encontra muito mais, todas essas opções de artigo para festa, todos os personagens que seu filho mais gosta, pra deixar sua festa muito mais divertida, tem tudo pra cestas, confeitaria, caixas de presente e muito mais. Aproveita e dá uma curtidinha lá na página do Facebook, conhece muito mais a loja, que está muito mais espaçosa, tem estacionamento amplo pra você, venha conhecer aqui na Vida Geral Carneiro, 1808, telefone é 3222-5274, Dijos Doces, o lado doce da vida. Sabe por que Andrade Modas faz tanto sucesso? Porque aqui tem a moda que você quer, com o preço que você quer pagar, porque o preço é muito especial, o atendimento é muito especial e só tem gente linda aqui. Olha só, todas essas meninas que estão aqui hoje, estão usando o look aqui da Andrade Modas. Eu vou começar com a nossa modelo Giovana Nery, Giovana, por favor, mostra pra gente, olha que lindo esse look dela, ela está com uma camiseta do Mickey, que está de arrasar, está super na moda, por apenas 30 reais. Agora está chegando na passarela a Letícia Carvalho, também, esse tom aí está lindo, que é um body com aplicação dourada, por apenas 50 reais. E ainda tem mais, olha só que linda, a Bia. Gente, vestido estampado nunca sai de moda, é super confortável, por apenas 50 reais. E tem também a Giovana Penélope, olha só a blusa dela, que legal, com lantejolas e os shorts. Os shorts com preço especial a partir de 80 reais. E você vai encontrar também muitas opções, como a da Carol, olha só. A blusinha é da loja e o short e saia também amarelo, ficou lindo, que tem aí na frente um zíper frontal, só 80 reais. E é claro, a nossa querida Rafa Leandrade, que também está com o look da loja. Lindo seu look. Muito obrigada. Gente, dá uma voltinha lá também, para mostrar que realmente, aqui, olha, todo mundo fica muito bem vestido. O atendimento personalizado aqui, na Galeria 107, aqui na Rua 7 de Setembro, número 286. Vem você para onde? Andrade Moda. Vem? Hoje eu estou aqui na Natuclin e o Júlio vai te explicar a funcionalidade dos produtos a granel. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Tati? É verdade. Olha, bastante produtos a granel aqui. Golgi Berry, para você, né, que quer aumentar a sua imunidade, melhorar o seu humor. A linhaça, que é rica em fibras, né, melhora o funcionamento intestinal. O Tati, um produto muito procurado também aqui, é farinha de berinjela, né, que aumenta a saciedade, ajuda no processo de emagrecimento. E para você, viu, que sofre aí com dores, artrite, artrose, dolomita em pó também você encontra aqui com preço super barato, viu, Tati? Gente, o pessoal não sabe ainda também que aqui tem produtos para diabéticos, é isso? Tem, nós chegamos agora a uma linha nova, né, tem o mix glicêmico, que é a combinação de batata e okon, que é uma insulina natural, né, muito usado pelos japoneses, mais a maca peruana que vai ajudar você a ter disposição. Tati, 180 cápsulas por R$ 32,80, venha para cá conferir. Uma super promoção e também o kit disseminador de gorduras. Esse kit é óleo de carta, uma farinha seca a barriga, mais o gel Redux Clean, preço legal da semana, promoção de destaque, só quatro parcelinhas de R$ 25,00, lembrando que esse kit, Tati, seria, né, o preço normal seria R$ 3,59,00, para você que está vendo vitrine, quatro parcelinhas de R$ 25,00 apenas. Aproveita, fala para o pessoal telefone. 3, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 4, nossos televendas, do lado da loja tem o estacionamento conveniado também, venha para cá. Venha aproveitar, Nato Clean, porque viver é saudável. Eu trabalho com jovens e vários educadores o fazem também. E nós estamos preocupados de uma forma como nós estamos conduzindo alguns assuntos com esses jovens. Nós queremos que os jovens não vão para as drogas, não vão para a bandidagem, vamos dizer assim, né, usar essa palavra mais simples. E muitas vezes nós não trabalhamos corretamente para que isso não aconteça, né, para que eles não vão para este mundo. Eu vou abordar com vocês aqui um assunto e eu queria conclamar o telespectador, o pai, a mãe, o educador, para fazer uma coisa diferente. Nós estamos assistindo os jornais na TV, na TV a cabo também, nas TVs abertas e nós vemos constantemente assuntos para explicar sobre como os jovens estão se perdendo. E eles estão com isso sempre muito forte sendo apresentado para eles. As drogas, os assaltos, a forma como os jovens estão se relacionando de forma errada nas praças, em diversos locais. Olha, gente, eu estou observando isso muito de perto com os jovens com os quais eu trabalho. Nós falamos muito pouco das coisas boas. Se você pegar no Google e fizer uma pesquisa e colocar lá jovens talentos, jovens que fizeram um mundo melhor, jovens que na faixa etária muito pequena ainda, 14 anos, 15, modificaram a sua realidade, modificaram a realidade de uma cidade e até muito mais do que isso, olha, você vai encontrar uma quantidade de jovens fazendo a diferença pelo mundo afora extraordinária. E às vezes até na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Só que nós não falamos deles. Nós não mostramos aos nossos jovens aqueles que fizeram a diferença, aqueles que estão fazendo a diferença. Às vezes até dentro da própria escola, nós encontramos um jovem lá no colegial, no ensino médio, que ele começa a ajudar o amigo que tem problemas, o amigo que se comporta mal. E isso não é falado, isso não é apresentado. Parece que eles estão constantemente refletindo a maldade, refletindo as ações ruins. Então eu queria conclamar aí os educadores, os professores em geral, os coordenadores, os pais, a mudar esta realidade. Eu gostaria de hoje em diante que a gente esquecesse um pouco as maldades, esquecesse um pouco as ações ruins e passasse a falar para eles das coisas boas. Apresentasse para eles aquele, na mesma idade dele, que fez a diferença na sua casa, na sua família, na sua cidade, em algum local aí, de alguma forma. Através do estudo também, alguns pesquisadores muito jovens descobriram coisas incríveis e fantásticas. Vamos mudar um pouco a realidade que nós estamos apresentando aos nossos jovens. Eu quero conclamar mesmo para que você faça isso na sua casa. E eu vou encerrar o programa hoje dizendo para vocês uma coisa assim que eu acredito profundamente. Bondade atrai bondade. Coisas boas atraem coisas boas. Amor atrai coisa boa também. O amor atrai o amor. Agora, a maldade que a gente apresenta o tempo todo atrai maldade. Atrai pensamentos ruins. Então vamos inverter e vamos ficar com isso no nosso coração, com esse acreditar profundo de que a bondade atrai bondade e o amor atrai amor. Ok? Até a próxima. É hora de renovar o guarda-roupa dos seus filhos com a tribo dos anjos. Afinal, já mudou a estação e toda criançada precisa ficar muito bem vestida. A Gi sempre muito bem vestida. Inclusive, essa roupa sua é maravilhosa. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Tati. E com você? Tudo ótimo. Chegou muita novidade na loja, né? Isso mesmo. Cada coisa é muito bonita aqui na loja. Nossa, vamos começar mostrando então esses conjuntinhos. Olha só, gente. Mais lindo que o outro. São conjuntinhos da Camu Camu. Tem da Arte Menor. Tem da Brandli. São lindos. E olha, a leg está super na moda. As meninas ficam super bem vestidas. E também tem preços super especiais de sandálias. Conta pra gente, Gi. A partir de quanto? A partir de R$ 46,45. E para os meninos também chegou uma novidade. Gente, é uma marca que chegou, mas tem muita qualidade. Olha só cada peça linda. Que é da Johnny Fox. Olha, tem para os meninos muitas opções aqui que você encontra. Tem também da Camu Camu. Essa calça saja é maravilhosa. E tem também alguns preços especiais de sandalinhas. A partir de quanto? A partir de R$ 25,45. Aproveita, gente. Porque olha, tem o sistema delivery que leva todas essas peças lindas até a sua casa. E também sempre no interior da loja você encontra preços super especiais para renovar a guarda-roupa da criançada. Então vem pra cá. Fala pra gente o endereço. Fica no comecinho da Gustavo Teixeira no número 16. O telefone é 3327-0689. É isso mesmo. E você também pra Tribo dos Anjos. Estamos de volta na Tempo Acessoria que você já conhece. E a maior dúvida do momento é sobre a declaração do imposto de renda. O Mário está aqui pra poder dar informação. Quem é a pessoa que deve declarar, Mário? O contribuinte que ganhou no ano de 2014 mais que R$ 26.815 é obrigado a declarar o imposto de renda até o final do mês de abril. E se ele tiver alguma dúvida, o que ele deve fazer? Se ele tiver dúvida, vem a Tempo. Nós estamos especializados em imposto de renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, que vence nos próximos meses. Gente, além disso, você também tem outros serviços que a Tempo oferece, que é o serviço de contabilidade, você que vai abrir a sua empresa e também a Tempo Seguros. É uma empresa completa, não é? É, hoje nós já tratamos a contabilidade, né? Nós temos uma empresa que há mais de 15 anos. Agora nós temos a Tempo Seguros, que faz seguro de vida, seguro de aeronave, seguro de embarcação. Nós estamos preparados para atender o público em geral. É isso mesmo, com uma equipe totalmente completa, um excelente serviço pra você. Alguma dúvida? Entra no site tempoassessoria.com.br ou venha pessoalmente. Qual o endereço? Nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Severo, número 49, com o telefone 3232-2806. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Momento de falar de bons negócios com a portuguesa Negócios Imobiliários. Ricardo, o que nós temos essa semana? Temos casa, apartamento e terreno. Vamos começar com a casa? Isso, Tati. Uma casa no condomínio Vilha Montalcino, no Eltonville, três dormitórios, sendo uma suíte com closet, cozinha, lavabo, dispensa, repleta de armários, espaço gourmet, duas vagas de garagem. E o preço dela? 630 mil reais. Tem também um belo apartamento? Isso, apartamento próximo ao Carrefour Sonia Maria, 68 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, modulados, piso laminado, lavabo, WC Social, varanda, duas vagas, garagem coberta, área de lazer completa. E o valor? 270 mil reais. Você que busca terreno também para investir, tem uma opção? Isso, um terreno de 450 metros quadrados no condomínio Ângelo Vial. E o preço dele? Se daí liga para a gente, eu venho tomar um cafezinho aqui, a gente passa o preço para vocês. É isso mesmo, é importante que você venha para a Portuguesa, que fica aqui no Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4, ou pelo site portuguesaimóveis.com. Agora fala para a gente o telefone? 3342-8472. Vem para a Portuguesa você também. E a nova coleção outono e inverno aqui do Setor Masculino já chegou também na Priscila Magazine. Olha que eu vou te mostrar aqui, muitas jaquetas para esse inverno, gente, super quentinhas. Tem também jaquetas de moletom, com preço super especial, a partir de R$ 39,90. Mais alguns modelos que você encontra aqui e também as de lãzinha, gente, super legal, super confortável. E é claro que tem também opções de camisetas, a partir de R$ 39,90. Tem essa daqui, manga longa, a partir de R$ 34,90. Olha, essas calças em tactel também são um sucesso, a partir de R$ 51,90. Calças jeans masculinas, a partir de R$ 39,90. E muitas opções de cuequinha, gente, por R$ 13,00. Lembrando que a forma de pagamento é muito especial para você, tá? 10% de desconto à vista, você pode parcelar no seu cartão até 10 vezes sem juros. E o cartão Fidelidade, que você não pode deixar de fazer. Aqui na Avenida 31 de Março, 556, em Votorantim. E o telefone é 3243-2445. Moda masculina também é aqui na Priscila Magazine. Nova coleção Outono e Inverno é aqui na Cássia Modas. E moda plus size para você. Olha só a elegância das manequins, gente. Olha que graça esse vestido estampado com gripe. Tem muitas opções aí para você de estampas de blusas, tem saias. Do jeito que você quiser, a cor super moderna você encontra. Olha só que linda essa daqui, toda furadinha também. É uma cor da estação e a calça jeans coladinha fica super na moda. Tem também opções de estampas. E é claro, né, gente, que está muito na moda agora, que já chegou, são as transparências. Olha que linda essa blusa. Tem essa daqui também com renda e estampas de bicho. Essa daqui com gripe estampada, linda demais. Agora, dá uma olhadinha no look que eu estou. Essa camisa é maravilhosa. Vou contar só para você o preço, gente. R$ 39,90. Não é bonita? E você vai encontrar muito mais. Olha só essa opção aqui que você encontra. Também R$ 39,90. Vale a pena você dar uma olhadinha na loja? Porque a loja é repleta de produtos com preço super especial. E tem muito mais estampas para você, para apenas R$ 39,90. É a forma de pagamento incrível. 5% de desconto à vista. Você pode parcelar no seu cartão. E vem correndo para a loja. Fica na Monsenhor João Soares, 177. O telefone é 233-2581. É moda plus size e com preço e qualidade. É caça modas. Venha comemorar a sua Páscoa com a Digis Doces. E olha, aqui realmente tem tudo com preço e qualidade. Vou começar mostrando para você as barras de chocolate. As melhores macas de todos os tamanhos, com ótimos preços e muita qualidade para você. Você já aproveita e leva também muitas opções de decoração para a sua Páscoa. Tem muitas opções de embalagem. Tem também formas. E é claro, você que quer confeccionar o seu ovo de Páscoa, você já aproveita. Porque aqui tem muitas opções de curso de culinária para você ganhar aquele dinheirinho extra agora na Páscoa, gente. E aproveita que aqui você encontra também, olha, caixa para meio ovo para você comer com colher. É novidade que você encontra aqui. Além disso, você vai também encontrar um preço super especial. Olha só aí no seu vídeo. Ovo de Páscoa de 100 gramas a partir de R$ 2,85. E como a loja é muito completa, você encontra muito mais. Todas essas opções de artigo para festa. Todos os personagens que o seu filho mais gosta para deixar a sua festa muito mais divertida. Tem tudo para cestas, confeitaria, caixas de presente e muito mais. Aproveita e dá uma curtidinha lá na página do Facebook. Conhece muito mais a loja, que está muito mais espaçosa. Tem estacionamento amplo para você. Venha conhecer aqui na Vida Geral Carneiro, 1808. O telefone é 3222-5274. Dijos Doces, o lado doce da vida. Sabe por que a Andrade Modas faz tanto sucesso? Porque aqui tem a moda que você quer com o preço que você quer pagar. Porque o preço é muito especial, o atendimento é muito especial. E só tem gente linda aqui. Olha só, todas essas meninas que estão aqui hoje, estão usando o look aqui da Andrade Modas. Eu vou começar com a nossa modelo Giovana Nery. Giovana, por favor, mostra pra gente. Olha que lindo esse look dela. Ela está com uma camiseta do Mickey, que está de arrasar, está super na moda, por apenas 30 reais. Agora está chegando na passarela a Letícia Carvalho também. Esse tom aí está lindo, que é um body com aplicação dourada, por apenas 50 reais. E ainda tem mais, olha só que linda, a Bia. Gente, vestido estampado nunca sai de moda. É super confortável, por apenas 50 reais. E tem também a Giovana Penélope. Olha só a blusa dela, que legal, com lantejolas. E os shorts, os shorts com preço especial a partir de 80 reais. E você vai encontrar também muitas opções, como a da Carol. Olha só, a blusinha é da loja e o short e saia também amarelo, ficou lindo. Que tem aí na frente um zíper frontal, só 80 reais. E é claro, a nossa querida Rafaela Andrade, que também está com o look da loja. Lindo esse look. Muito obrigada. Gente, dá uma voltinha lá também, para mostrar que realmente aqui, olha, todo mundo fica muito bem vestido. Um atendimento personalizado aqui, na Galeria 107, aqui na Rua 7 de Setembro, número 286. Vem você para onde? Andrade Moda. Vem. Hoje eu estou aqui na Natuclin e o Júlio vai te explicar a funcionalidade dos produtos a granel. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Tati? É verdade, olha, bastante produtos a granel aqui. Golgi Berry, para você, né, que quer aumentar a sua imunidade, melhorar o seu humor. A linhaça, que é rica em fibras, né, melhora o funcionamento intestinal. Tati, um produto muito procurado também aqui é farinha de berinjela, né, que aumenta a saciedade, ajuda no processo de emagrecimento. E para você, viu, que sofre aí com dores, artrite, artrose, Dolomita em pó também você encontra aqui com preço super barato, viu, Tati? Gente, o pessoal não sabe ainda também que aqui tem produtos para diabéticos, é isso? Tem, nós chegamos agora a uma linha nova, né, tem o mix glicêmico, que é a combinação de batata e okon, que é uma insulina natural, né, muito usado pelos japoneses, mais a marca peruana que vai ajudar você a ter disposição. Tati, 180 cápsulas por R$ 32,80, venha para cá conferir. Uma super promoção e também o kit disseminador de gorduras. Esse kit é óleo de carta, uma farinha seca à barriga, mais o gel Redux Clean, preço legal da semana, promoção de destaque, só quatro parcelinhas de R$ 25,00. Lembrando que esse kit, Tati, seria, né, o preço normal seria R$ 3,59,00, para você que está vendo vitrine, quatro parcelinhas de R$ 25,00 apenas. Aproveita, fala para o pessoal no telefone. 3, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 4, nossos televendas, do lado da loja tem o estacionamento conveniado também, venha para cá. Venha aproveitar, Nato Clean, porque viver é saudável. Eu trabalho com jovens e vários educadores o fazem também. E nós estamos preocupados de uma forma como nós estamos conduzindo alguns assuntos com esses jovens. Nós queremos que os jovens não vão para as drogas, não vão para a bandidagem, vamos dizer assim, né, usar essa palavra mais simples. E muitas vezes nós não trabalhamos corretamente para que isso não aconteça, né, para que eles não vão para este mundo. Eu vou abordar com vocês aqui um assunto e eu queria conclamar o telespectador, o pai, a mãe, o educador, para fazer uma coisa diferente. Nós estamos assistindo os jornais na TV, na TV a cabo também, nas TVs abertas, e nós vemos constantemente assuntos para explicar sobre como os jovens estão se perdendo. E eles estão com isso sempre muito forte sendo apresentado para eles. As drogas, os assaltos, a forma como os jovens estão se relacionando de forma errada nas praças, em diversos locais. Olha, gente, eu estou observando isso muito de perto com os jovens com os quais eu trabalho. Nós falamos muito pouco das coisas boas. Se você pegar no Google e fizer uma pesquisa e colocar lá jovens talentos, jovens que fizeram um mundo melhor, jovens que na faixa etária muito pequena ainda, 14 anos, 15, modificaram a sua realidade, modificaram a realidade de uma cidade e até muito mais do que isso, olha, você vai encontrar uma quantidade de jovens fazendo a diferença pelo mundo afora extraordinária. E às vezes até na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Só que nós não falamos deles. Nós não mostramos aos nossos jovens aqueles que fizeram a diferença, aqueles que estão fazendo a diferença. Às vezes até dentro da própria escola nós encontramos um jovem lá no colegial, no ensino médio, que ele começa a ajudar o amigo que tem problemas, o amigo que se comporta mal. E isso não é falado, isso não é apresentado. Parece que eles estão constantemente refletindo a maldade, refletindo as ações ruins. Então eu queria conclamar aí os educadores, os professores em geral, os coordenadores, os pais, a mudar esta realidade. Eu gostaria de hoje em diante que a gente esquecesse um pouco as maldades, esquecesse um pouco as ações ruins e passasse a falar para eles das coisas boas. Apresentasse para eles aquele, na mesma idade dele, que fez a diferença na sua casa, na sua família, na sua cidade, em algum local aí, de alguma forma. Através do estudo também, alguns pesquisadores muito jovens descobriram coisas incríveis e fantásticas. Vamos mudar um pouco a realidade que nós estamos apresentando aos nossos jovens. Eu quero conclamar mesmo para que você faça isso na sua casa. E eu vou encerrar o programa hoje dizendo para vocês uma coisa assim que eu acredito profundamente. Bondade atrai bondade. Coisas boas atraem coisas boas. Amor atrai coisa boa também. O amor atrai o amor. Agora, a maldade que a gente apresenta o tempo todo atrai maldade. Atrai pensamentos ruins. Então, vamos inverter e vamos ficar com isso no nosso coração, com esse acreditar profundo de que a bondade atrai bondade e o amor atrai amor. Ok? Até a próxima. É hora de renovar o guarda-roupa dos seus filhos com a tribo dos anjos. Afinal, já mudou a estação e toda criançada precisa ficar muito bem vestida. A Gi sempre muito bem vestida. Inclusive, essa roupa sua é maravilhosa. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Tati. E com você? Tudo ótimo. Chegou muita novidade na loja, né? Isso mesmo. Cada coisa é muito bonita aqui na loja. Nossa, vamos começar mostrando então esses conjuntinhos. Olha só, gente. O mais lindo que o outro. São conjuntinhos da Camu Camu. Tem da Arte Menor. Tem da Brandli. São lindos. E olha, a legging tá super na moda. As meninas ficam super bem vestidas. E também tem preços super especiais de sandálias. Conta pra gente, Gi. A partir de quanto? A partir de R$46,00 e R$45,00. E pros meninos também chegou uma novidade. Gente, é uma marca que chegou, mas tem muita qualidade. Olha só, cada peça linda é da Johnny Fox. Olha, tem pros meninos muitas opções aqui que você encontra. Tem também da Camu Camu. Essa calça saja é maravilhosa. E tem também alguns preços especiais de sandalinhas. A partir de quanto? A partir de R$25,00 e R$45,00. Aproveita, gente. Porque olha, tem sistema delivery que leva todas essas peças lindas até a sua casa. E também, sempre no interior da loja, você encontra preços super especiais pra renovar a guarda-roupa da criançada. Então vem pra cá, fala pra gente o endereço. Fica no comecinho da Gustavo Teixeira, no número 16. O telefone é 3327-0689. É isso mesmo. E você também pra Tribo dos Anjos. Estamos de volta na Tempo Acessoria, que você já conhece. E a maior dúvida do momento é sobre a declaração do Imposto de Renda. O Mário está aqui pra poder dar informação. Quem é a pessoa que deve declarar, Mário? O contribuinte que ganhou, no ano de 2014, mais que R$26.815,00 é obrigado a declarar o Imposto de Renda até o final do mês de abril. E se ele tiver alguma dúvida, o que ele deve fazer? Se ele tiver dúvida, vem a Tempo. Nós estamos especializados em Imposto de Renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, que vem-se nos próximos meses. Gente, além disso, você também tem outros serviços que a Tempo oferece, que é o serviço de contabilidade, você que vai abrir a sua empresa, e também a Tempo Seguros. É uma empresa completa, não é? É, hoje nós já tratamos a contabilidade, né? Nós temos uma empresa que tem mais de 15 anos. Agora nós temos a Tempo Seguros, que faz seguro de vida, seguro de aeronave, seguro de embarcação. Nós estamos preparados para atendê-lo, público em geral. É isso mesmo, com uma equipe totalmente completa, um excelente serviço pra você. Alguma dúvida? Entra no site tempoassessoria.com.br ou venha pessoalmente. Qual o endereço? Nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Severo, número 49, com o telefone 3232-2806. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Momento de falar de bons negócios com a portuguesa Negócios Imobiliários. Ricardo, o que nós temos essa semana? Temos casa, apartamento e terreno. Vamos começar com a casa? Isso, Tati. Uma casa no condomínio Vilha Montalcino, no Eltonville, três dormitórios, sendo uma suíte com closet, cozinha, lavabo, dispensa, repleta de armários, espaço gourmet, duas vagas de garagem. E o preço dela? 630 mil reais. Tem também um belo apartamento? Isso, apartamento próximo ao Carrefour Sônia Maria, 68 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, modulados, piso laminado, lavabo, WC Social, varanda, duas vagas de garagem coberta, área de lazer completa. E o valor? 270 mil reais. Você que busca terreno também para investir, tem uma opção? Isso, um terreno de 450 metros quadrados no condomínio Ângelo Vial. E o preço dele? Esse daí liga para a gente, eu venho tomar um cafezinho aqui, a gente passa o preço para vocês. É isso mesmo, é importante que você venha para a Portuguesa, que fica aqui no Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4, ou pelo site portuguesaimóveis.com. Agora fala para o gente o telefone? 33-428-4-72. Vem para a Portuguesa você também. E a nova coleção outono e inverno aqui da Setor Masculino já chegou também na Priscila Magazine. Olha que eu vou te mostrar aqui, muitas jaquetas para esse inverno, gente, super quentinhas. Tem também jaquetas de moletom, com preço super especial, a partir de R$ 39,90. Mais alguns modelos que você encontra aqui e também as de lãzinha, gente, super legal, super confortável. E é claro que tem também opções de camisetas, a partir de R$ 39,90. Tem essa daqui, manga longa, a partir de R$ 34,90. Olha, essas calças em tactel também são um sucesso, a partir de R$ 51,90. Calças jeans masculinas, a partir de R$ 39,90. E muitas opções de cuequinha, gente, por R$ 13,00. Lembrando que a forma de pagamento é muito especial para você, tá? 10% de desconto à vista, você pode parcelar no seu cartão e até 10 vezes sem juros. E o cartão Fidelidade, que você não pode deixar de fazer. Aqui na Avenida 31 de Março, 556, em Votorantim. E o telefone é 3243-2445. Moda masculina também é aqui na Priscila Magazine. E o programa Vitrine dessa semana vai ficando por aqui. Agradeço muito o seu carinho e sua audiência. E agradeço também o carinho do pessoal aqui da ProRé. A Bruna, a Tânia e a Marisa e toda a equipe que cuidam com tanto carinho da minha aparência. Obrigada, Tânia. Nós é que agradecemos, Tati. Gente, espero vocês aqui no programa Vitrine. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto